Iniciando a entrevista coletiva com o Guilherme Madruga que concorre agora ao prêmio Puskas. Madruga, primeira pergunta, gostaria de saber se você ficou surpreso com a indicação e também qual o sentimento de ser indicado a um prêmio tão importante e se você acha que o seu gol é um dos favoritos. Logo após o gol a gente começou a campanha Madruga Puskas, a gente estava na esperança disso acontecer, só que a gente não tinha certeza, então a gente fica surpreso do mesmo jeito e muito contente. A segunda pergunta para você, Madruga, parabéns demais pela indicação. Seu primeiro gol com a camisa do Botafogo já figurando entre os destaques mundiais. Você, com apenas 22 anos, acredita que esse pode ser um divisor de águas na sua carreira? O que esperar daqui para frente? Meu divisor de águas foi ter vindo para o Botafogo, foi uma oportunidade que eu perdi a Deus, então desde quando eu cheguei aqui eu falei que ia trabalhar duro para que meu trabalho esteja reconhecido e um gol está sendo reconhecido mundialmente, eu queria que isso acontecesse fruto do meu trabalho e eu estou muito feliz, é algo sem explicação para mim. A próxima pergunta, Madruga, toda essa repercussão sobre a indicação ao Puskas faz você ficar cada vez mais valorizado também. Você tem recebido sondagens de outros clubes? Como estão as conversas para uma renovação de contrato com o Botafogo? Qual é a sua vontade e como você faz para isso não interferir no seu desempenho em campo? Eu tento deixar essa parte sempre para os meus empresários cuidarem disso e para também eu ficar com a cabeça tranquila. Eu já passei por psicólogo para melhorar meu rendimento, para ter esse foco, essa tranquilidade nos momentos decisivos e todo jogo é uma decisão, então para eu ficar tranquilo, para eu performar da melhor forma, eu preciso estar tranquilo, cabeça limpa, isso que eu faço para conseguir ficar tranquilo nesses momentos. Madruga, qual foi a reação da sua família e seus amigos em Campo Grande e São Gabriel do Oeste ao saber desse gol feito, histórico, com a camisa do Botafogo? Conta para a gente principalmente o que os seus pais falaram para você. Meus amigos estavam mais ansiosos que eu acredito, hoje no grupo nosso de infância, ainda lá de São Gabriel, foi repercussão danada, todo mundo falando, comentando sobre isso, querendo voltar, então eu conversei com eles, falei para eles me ajudarem e minha família também é algo que eu gosto muito de compartilhar com eles, essa vida, esse sonho que a gente tem todo mundo junto. Eles me apoiam muito e eu sou muito grato por terem eles na minha vida e é um sonho que a gente está vivendo junto, espero conseguir ganhar esse prêmio e isso é para eles, é para todos aqueles que torcem por mim. A próxima pergunta para você, Madruga, você foi muito elogiado quando fez o gol de bicicleta naquela oportunidade, mexeu com a sua cabeça e agora indicado ao prêmio de repercussão mundial, pode tirar o seu foco dos jogos do Botafogo? Não, eu trabalho muito para isso, eu sou muito focado, muito centrado no que eu faço e assim como recebi críticas no começo, os elogios também não vão me parar, eu trabalho para evoluir, independente da situação, eu estou aqui para mostrar a confiança que o Botafogo teve em mim para me trazer para cá e eu estou aqui para provar meu valor. Guilherme, temos conhecimento que a sua família apoia muito você, gostaria que você contasse a importância desse apoio e o que significa o seu pai, a sua mãe e o seu irmão na sua vida. Então, como eu falei em outras entrevistas, meu pai e minha mãe tomaram uma decisão assim para eu sair de casa, para viver esse sonho, ainda era muito novo, tinha 13 para 14 anos, então não sabia a dimensão disso tudo, mas foi a melhor decisão que da minha vida, foi eles que tomaram, eu sou muito grato por isso e eles me apoiam desde sempre, desde quando eu saí de casa até esse ano, 8 anos depois, a gente voltou a morar junto em Ribeirão Preto e o apoio deles é importante, meu irmão também está comigo em todos os momentos, ele me apoia fora de campo, dentro de campo, ele está sempre querendo que eu performe cada vez melhor, então o apoio deles é fundamental para mim, para a minha carreira, para o meu extracampo, para todos os momentos da minha vida. E Guilherme, qual a importância, você falou da sua oportunidade na carreira de vestir a cabeça do Botafogo, qual a importância do Botafogo neste momento aí também, que você está vivendo, de concorrer ao Prêmio Puskas, o que o clube está sendo importante também na sua vida aí? Quando eu fiquei sabendo que o Botafogo estava interessado, eu não pensei duas vezes, então foi uma oportunidade que eu pedi para Deus, tinha falado até para o presidente do Desportivo Brasil que eu só precisava de uma oportunidade e o Botafogo me deu essa oportunidade, então desde quando eu estou aqui eu trabalho muito para corresponder às expectativas, eu vim de um clube que estava disputando A3 no Campeonato Paulista e está na Série B, é algo impressionante para mim, foi um salto na minha carreira e eu me cobrava muito para aproveitar esse momento e acho que eu estou fazendo o meu melhor, sei que eu tenho que evoluir, eu vou evoluir, trabalho muito para isso, então só tenho que agradecer ao Botafogo, sem ele não seria possível essas coisas na minha vida, eu sou grato a todos, ao Pilaip e a toda a diretoria por confiar em mim. E a última para você, a gente sabe que para concorrer, para chegar entre os três, tem que votar, e que o torcedor brasileiro vote em você, que o torcedor brasileiro compre também essa sua luta para concorrer e chegar lá aos três melhores indicados ao Puskas, e você pede esse voto para o pessoal agora, né? Eu quero a ajuda de vocês, a nação botafoguense, o povo brasileiro, eu quero que a gente une a força para que eu consiga esse prêmio, né, para trazer para o Brasil e votem bastante e conto com o apoio de vocês. Abraço!